O Brasil, em particular, é um país que está, de certa forma, um pouco sheltered, é menos afetado, está menos vulnerável a um tipo de backlash ultranacionalista vindo dos Estados Unidos ou uma guerra comercial, por uma razão muito simples. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo e, portanto, o país não é tão vulnerável como o México ou como os países asiáticos que estão muito mais integrados nas cadeias globais de valor. A ideia do Banco dos BRICS é ser, digamos assim, um pouco menos político ou um pouco menos reforma em governança e um pouco mais hardcore infrastructure. Isso, obviamente, pode favorecer também a internacionalização das empresas dos países dos BRICS, sobretudo cruzando entre esses países. Você ter mais empresas brasileiras atuando na Ásia, por exemplo, ou na Índia e vice-versa. Embora o Brasil, nesse sentido, esteja um pouco vulnerável pelas reverberações da Operação Lava Jato e como isso afetou o setor que, digamos assim, poderia se beneficiar um pouco dessas políticas, não só o setor no Brasil, mas também o processo de internacionalização. Investimentos diretos na área de infraestrutura, em PPP, são investimentos cujo prazo é muito longo. São grandes blocos de capitais, então isso tem que ser muito bem pensado. Os investidores têm medo que a crise e a instabilidade política no Brasil acabem importando, digamos assim, o horizonte temporal dos agentes políticos brasileiros e, obviamente, você pode ter mudanças de pólice que vão afetar investimentos bilionários. Então, muito investidor quer ver como vai dar, digamos assim, essa reestruturação microeconômica em setores específicos para definir uma estratégia, digamos assim, de mais longo prazo na participação no Brasil.